Denis Dyrani explicando o que é um Katshifter. Dyrani, o que é um Katshifter? O Katshifter é um Katshifter com motor TM, K9 que é o nome dele. A principal diferença para o Katshifter normal é que, lógico, como o nome dele diz, é que ele possui marchas, possui 6 marchas. É um motor dois tempos, gerado a água, tem aproximadamente 42 cavalos, 43 cavalos de torque, que pega embaixo. E é um motor forte, deve dar uns 150, 140 km por hora, e é mais forte que o graduado, que é o ano. E também tem diferença no Katshifter, onde possui freio na frente, para conseguir frear ele, porque como vem muito mais em velocidade, ajuda a parar mais dentro da pista, que se assemelha a um uniforme. Esse é o Denis Dyrani para o wallkatshifter.net